A Galeria das Flores mostra hoje uma pequena coletânea dos melhores eventos de 2015. Foi um ano maravilhoso, pois mesmo diante da crise que assola o país, a Galeria conseguiu se firmar ainda mais com uma das melhores floriculturas de Ribeirão e região. Para 2016, a palavra-chave é surpreender. Ela promete surpreender, encantar e florir ainda mais a vida de seus clientes e amigos. Este é o segredo do sucesso este ano. Curtam a página da Galeria das Flores no Facebook e acesse a nova loja virtual. www.galeriadasflores.com.br E fica por dentro de todas as novidades. Galeria das Flores, a certeza do sucesso na decoração da sua festa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto